O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Nomand, do PSD, foi diagnosticado com neuropatia periférica secundária. A doença afeta os nervos do corpo e geralmente surge por conta de um câncer ou do tratamento dele. O chefe do Executivo Municipal segue internado lá no Hospital Mater Dei e a expectativa é de que ele receba alta em breve. De acordo com o boletim médico divulgado ontem, exames indicaram a neuropatia ao tratamento oncológico realizado recentemente pelo prefeito. Entre os sintomas está as dores nas pernas, o que levou o prefeito a procurar o tratamento no último sábado. O documento assinado pelo médico Enaldo de Melo Lima, que acompanha Fuad Nomand, indicou ainda a remissão completa do linfoma non-hodic. Vale lembrar que o prefeito terminou o tratamento contra o câncer em outubro. Carol, a equipe do prefeito tem um otimismo dele sair do hospital até amanhã. Então ontem a gente trouxe essa informação que o quadro dele era de melhora, então ele pode receber alta ainda hoje ou até amanhã.